Essa é uma amostra bem pequena do mundo que tem na têmpera. O que eu quero de vocês é o seguinte, o que vocês gostariam de ver, essa só foi uma visão geral, o que vocês gostariam de saber preço, de ver como funciona, para ver se eu consigo atender todas as demandas. Então, eu espero nos comentários de vocês, ah, eu quero ver mais sobre a Posca. Eu comprei, por exemplo, pontas para as minhas Poscas, que às vezes estraga. Eu comprei caneta a óleo. Eu comprei algumas coisas, mas eu quero saber de vocês, o que vocês gostariam de saber mais. Porque aí cada dia eu faço uma sessão e fica mais tranquilo. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar. Isso é super importante. E aí Olha as cadernetas que eu amo. De todos os modelos, as cores. Ai, meu Deus. Que que foi, meu Deus, que nunca ganha pra nada. Ah, saiu um modelo novo de pós-cão. Muito legal. Eu acho que aqui ainda não tem. Eu vi a propaganda no Brasil. Nossa, alguma coisa que a gente tem no Brasil não tem. Que difícil. Ok. E aí 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 E aí